Certo dia, uma enfermaria de clínica médica estava lá, Dona Maria. Dona Maria estava com o olhar cabisbaixo, muito triste, apesar de ser um domingo ensolarado. Eu era responsável por avaliá-la naquele dia. E aí, aos pouquinhos, eu fui chegando próximo a ela e perguntei, Bom dia, Dona Maria. Como passou a noite? E aí ela olhou pra mim e falou, Doutor, é verdade que eu vou perder o pé? Olá, meu nome é Felipe Martins Neves, sou atual preceptor do Programa de Residência Médica em Clínica Médica e Medicina Interna do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E a minha missão aqui hoje é te ajudar a cuidar da Dona Maria. Nós vamos falar sobre todo o espectro de gravidade da doença arterial obstrutiva periférica, da OP. E a gente vai passar pelo ambulatório, enfermaria, UTI e centro cirúrgico. Vamos que vamos? Então, a nossa motivação pra conversar sobre esse tema é justamente o envelhecimento populacional. Com novas drogas pra hipertensão, diabetes médicos, a gente tem controlado essas comorbidades melhor e os pacientes, invariavelmente, acabam tendo complicações. E outro grande motivo é que essa doença é muito subnotificada. Então, prestem muita atenção, lembrem sempre deste diagnóstico. E a etiologia, vocês já sabem, a fisiopatologia é muito semelhante a qualquer outra doença arterial. Você tem uma placa de ateroma que reduz o fluxo e aí leva sintomas, leva complicações. E aí, pensem que a gente vai falar sobre todos os espectros de gravidade, passando por fatores de risco, da OP, assintomática, sintomática e lá no finzinho vamos falar sobre a esquemia crítica. E vamos falar agora sobre a dona Maria anos atrás, quando ela ainda só tinha os fatores de risco, tabagismo, dislipidemia, hipertensão arterial, obesidade e diabetes médicos. Eu tenho certeza que esse é o dia a dia do seu ambulatório, certo? E aí, ela, claro, não controlou os fatores de risco e certo dia chegou com um exame de doutor na minha mesa e falou Doutor, olha esse exame aqui pra mim. E ela falou que não tinha qualquer sintoma. O que a gente tem na literatura falando sobre da OP assintomática? Aqui, o principal, assim como na OP assintomática, é o manejo não farmacológico. E aí, a gente precisa investir muito tempo na cessação de tabagismo. É pra ontem. Justamente porque aqui é o principal fator de risco pra dar OP. Então, a gente vai investir tempo em fazer medidas não farmacológicas pra ela. Além disso, calcular fagastron. Além disso, pensar em bupapriona, pet de nicotina e goma de mascar. A perda de peso é fundamental, assim como qualquer outra doença aterosclerótica. E os cuidados com os pés devem ser feitos principalmente porque, além da da OP, claro, a maioria dos pacientes são diabéticos. Então, o cuidado aqui deve ser redobrado. E evitar a meia elástica entra num contexto de que você pode, além da insuficiência arterial, ter uma insuficiência venosa. E se você tiver uma insuficiência arterial que prepondera frente a uma insuficiência venosa e você prescrever uma meia elástica, você pode piorar a perfusão periférica. Faz sentido, não faz? E aí, quanto ao manejo farmacológico. Aqui a gente vai transportar muitas informações da da OP sintomática. E aqui, claro, pra deslipidemia a gente não tem grandes alvos descritos em literatura. Então, você vai individualizar ainda mais. O paciente tem outras comorbidades que fazem com que tenha um alvo X? Então, siga atrás desse alvo X. Quanto à hipertensão arterial, o alvo aqui é de 140 por 90, da da OP sintomática que a gente traduz aqui pra assintomática. E há dois estudos que preferem IECA ou BRA no contexto de da OP, que é o OnTarget e é o Hope Trial. Eles mostram uma redução de mortalidade utilizando essas duas classes de droga. E o diabetes mellitus deve ser controlado de forma intensa. Uma glicada próxima a 7. Claro, individualizem. Aquele paciente com baixa funcionalidade, aquele paciente que faz muita hipoglicemia e você tem medo disso, você vai deixar uma glicada um pouco mais alta, 7,5 a 8. Claro, isso é ultra individualizado. Felipe, e aí? Antiagregante, anticoagulante, especificantes, faz sentido? Pra pacientes com da OP assintomática? Não. O Pop-A-Dead Trial foi o estudo que mostrou isso. E esse fluxograma que vocês veem é da diretriz da Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular. que vocês podem acessar à esquerda, lá em cima tem um QR Code. Eu vou falar dessa diretriz durante praticamente toda a nossa aula. Legal? E aí, pacientes que fazem anticoagulação por conta de uma FA, por exemplo, eles vão fazer o quê? Eles vão seguir com a sua anticoagulação e imunoterapia. Nada além do que vocês já sabem. E aí, agora a gente vai começar, de fato, a mergulhar na da OP assintomática. Vocês viram que a gente já traçou um caminho um pouco diferente do que é o convencional de uma aula convencional, certo? Então, aqui, agora a gente vai começar a falar de sintomas. E eu tenho certeza que vocês lembraram da claudicação intermitente. Quando o paciente anda um pouco mais rápido ou ele corre, tem a clássica dor na panturrilha. Ele para, melhora, volta a andar mais rápido, a correr, a dor volta. Só que como a medicina é muito mais difícil do que a gente gostaria, temos doenças proximais que causam outros sintomas. Por exemplo, uma claudicação mais alta. Se eu tiver um acometimento em aorta abdominal, em ilíaca, eu posso ter uma claudicação de nádega ou até a perna toda. Mais distal, em artéria femoral, a coxa, ou a coxa, a panturrilha e o pé. E mais distal, em artéria tibial, tibial posterior, eu posso ter uma claudicação apenas da panturrilha e, muito raramente, apenas do pé. Então, atenção, nem sempre a claudicação é só na panturrilha. A grande maioria dos nossos pacientes com da OP, eles são idosos. Idoso tem osteartrose, idoso tem discopatia. Então, aquela lombalgia do paciente, aquela dor no quadril, será mesmo que é isso? Será que não tem alguma carinha de claudicação? Então, é essa a provocação que eu faço para vocês. E aí, agora, falando de exame físico, eu quero que vocês entendam aqui, porque é fundamental esse slide. Se eu tiver um acometimento aorto-ilíaco, e o exame do pulso vai estar como? Todos esses pulsos estarão ausentes. Faz sentido? Eu tenho uma doença mais proximal, e o resto dos meus pulsos estarão ausentes. Diferente de um acometimento fêmuro-poplítio, em que eu vou ter um pulso femoral presente, poplítio pedioso ausentes, e tíbio fibular apenas o pedioso voltar ausente. Então, aqui vem a nossa primeira estrelinha, das três que a gente vai ter na aula. Porque esse é um dos slides mais importantes da aula. Felipe, por que você fala isso? Isso aqui eu já sei. Isso aqui não me agregou nada. Por que você está achando tão importante? Sabe por quê? Porque a gente não faz isso na prática. A gente não palpa o pulso. E é fundamental que a gente palpe para fazer diagnóstico, para topografar lesão, para entender se aquela anamnese que você coletou faz sentido com o seu exame físico. Então, é essa a provocação que eu faço. Vamos levar isso para a prática. Vamos palpar pulso. Vamos entender onde está a lesão. Legal? E aí, eu quero acrescentar um pouquinho de conhecimento para vocês em algo que eu tenho certeza que vocês lá atrás decoraram para a prova, esqueceram, e agora estão relembrando um pouquinho. Imaginem que eu tenho um acometimento de artéria líquida interna, que se bifurca e se torna artéria pudenda interna, que ela se ramifica em artéria profunda do pênis, que é responsável pela ereção peniana. Então, se eu tenho esse acometimento proximal em ilíquida interna, vocês concordam que eu vou ter uma claudicação, entre aspas, alta? E, além disso, você pode ter uma disfunção erétil associada. E aí, fecha a tal da síndrome. Aí, eu pergunto para vocês, a gente pergunta sobre ereção para os nossos pacientes com DAOP? Não pergunta, né? Então, é isso que eu quero. É a gente pensar onde está a lesão para entender a sintomatologia e a gente ir atrás. Senão, não faz sentido. Senão, a gente perde e acha que ele tem uma disfunção erétil por outro motivo. Tudo bem? No caso, é uma etiologia vascular. E aí, refinando mais um pouquinho ainda o exame físico, em pacientes saudáveis. Felipe, palpei o pulso desse paciente. Ele não tem pedioso. E aí, o que eu faço com essa informação? De 3 a 14% dos pacientes saudáveis têm o pulso pedioso não palpável. Tibial posterior, até 10%. Só que a combinação deles, pedioso e tibial posterior, só até 2% da população sadia. E esse achado tem uma razão de variossumilhança de 9.9. Felipe, parou aqui. O que é razão de variossumilhança? Eu também decorei, assim como a Cine de Leriche, para a prova e esqueci. Beleza. A razão de variossumilhança é um cálculo que a gente faz através da sensibilidade e da especificidade de um achado, seja de anamnese, de exame físico ou de exame complementar, que traduz muito mais a probabilidade desse achado. Uma razão de variossumilhança de 9.9, olha só, aumenta em 45% a chance de eu ter da OP. Essa é uma régua que eu trago do McGee, que é um livro de semiologia baseado na evidência, em que a 5ª edição foi feita no ano passado. Eu vou repetir para ficar 100% claro. Se eu tiver ausência de pulso pedioso e tibial posterior palpáveis, eu aumento em 45% a chance de eu ter da OP. Não é fantástico? Com as nossas mãos a gente consegue tudo isso. E eu tenho certeza que vocês estão lembrando daqueles outros achados semiológicos esperando que eu fale sobre eles. Pele fria, alteração de cor, tem uma razão de variossumilhança boas. Só que a gente vai vendo o espectro de gravidade lá na frente. Lá, a gente não tem muita dúvida sobre o diagnóstico. Rarefação de pelos e pele atrófica tem uma razão de variossumilhança muito baixa, próxima a um que pouco ajuda a gente no diagnóstico. O que eu quero que vocês saiam sabendo é a avaliação do tempo de enchimento venoso, que tem uma razão de variossumilhança de 3.6. Aqui eu deixo o título do link ou do YouTube para vocês avaliarem essa plataforma ou se não o QR Code pelo seu celular. Esse 3.6 de razão de variossumilhança aumenta em 20, 25% a chance de dar OP. E aí agora eu vou mostrar para vocês como se faz esse exame. Com o pé do paciente pendendo ao lado do leito, vocês vão pegar a caneta de vocês e marcar aquelas veias mais proeminentes. Em seguida, vão elevar esse membro durante 1 minuto a 60 graus aproximadamente. Notem que as veias elas sumiram. Em seguida, vão pedir para o paciente pender o pé ao lado do leito do paciente e cronometrar quanto tempo demora para essas veias voltarem a ficar proeminentes. Menor que 15 segundos, fala a favor de uma insuficiência venosa. De 15 a 20, normal. E maior que 30, insuficiência arterial. Justamente com aquela razão de variossumilhança que eu falei para você. Então, ajuda também a gente a diferenciar entre insuficiência arterial e venosa. Bacana? Legal? E agora eu coloco essa imagem aqui. Felipe, a aula não é de angina, não é de dor torácica. Por que você está colocando essa imagem? Para dar uma descansada em vocês, que eu sei que vocês devem ter notado algumas coisinhas aí. E para fazer um link mental com vocês. Quem tem doença lá embaixo, provavelmente tem doença aqui. Quem tem doença arterial obstrutiva periférica, possivelmente tem doença arterial coronariana. E aí, esse paciente que você diagnostica uma da OP, aquela dor torácica típica, que não chamava tanta atenção, agora começa a te incomodar. O teu raciocínio clínico muda. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Essa sementinha que eu quero colocar no coração de vocês da OP vai fazer o teu raciocínio mudar. O risco cardiovascular do paciente vai mudar. Agora a gente vai falar sobre diagnóstico. Claro que não. Diagnóstico a gente já fez. A gente já fez anamnese, a gente já fez exame físico. Então, o diagnóstico, teoricamente, já saiu neste momento. Daqui pra frente, a gente vai falar sobre avaliação de gravidade. Maravilha! E aí, eu não posso deixar de falar pra vocês sobre índice tornozelo braquial. Felipe, pelo amor de Deus, vou pular esses slides. Isso aqui é muito fora da nossa realidade. Não faz sentido falar sobre isso. Calma. Faz sim. E eu vou trazer o índice tornozelo braquial o mais próximo da nossa realidade possível. Então, por favor, fica comigo e vamos seguir. A grande questão é que a gente não tem esse Doppler que é muito semelhante ao Doppler obstétrico. Certo? E aí, como que a gente calcula esse tal índice tornozelo braquial? Vamos supor que é um ITB à esquerda que eu vou calcular. Eu vou avaliar a pressão arterial sistólica, usando esse Doppler, por exemplo, do tornozelo esquerdo. Como assim? Eu vou avaliar da artéria tibial anterior, artéria pediosa, e da artéria tibial posterior. Eu vou usar a maior pressão arterial sistólica entre essas duas, para a parte de cima do meu cálculo. Embaixo, eu vou usar a pressão arterial sistólica maior entre os dois braços. O meu, do Felipe, foi o seguinte. A maior pressão arterial sistólica do meu tornozelo esquerdo foi da artéria tibial posterior, que foi de 130. Do meu braço, foi o braço direito, de 110. E aí, você me fala, 130 sobre de 110 dá quanto? 1,18. E aí, Felipe, é normal? Graças a Deus, é normal. De 1 a 1,4 é extremamente normal. 0,9 é um borderline, e menor que 0,9 é anormal. Só que, do outro lado, também é verdade. Maior que 1,4 também tem um ITB anormal. E aqui, fala a favor de calcificação vascular. Pacientes, doentes renais crônicos e idosos, tem uma maior chance de um ITB maior que 1,4, que confere um risco cardiovascular maior ainda. E, nesses casos, vale a pena o cirurgião vascular realizar o índice dedão braquial, que, como vocês veem na foto, é muito mais específico. Utilizado principalmente para esses pacientes com ITB maior que 1,4. E como que eu interpreto o índice tornozelo braquial? Cada perna em separado. Como assim? Imaginem que, dos dois lados, eu tenho um ITB alterado de 0,7. Vocês concordam que, possivelmente, eu tenho uma doença proximal que reduziu a vasculatura de forma homogênea? E se eu tiver um ITB à direita de 0,7 e um ITB de 0,5 à esquerda? Possivelmente, eu posso ter uma lesão proximal, mas, é mais provável que eu tenha também uma lesão distal à esquerda. Faz sentido, não faz? E quem que vai testar? Quem que vai ser testado para o ITB? Quem eu estou pensando em da OP? Basicamente isso. E a Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular também coloca pacientes em risco de da OP. Ou seja, doença arterial coronariana, doença renal crônica, insuficiência cardíaca e aneurisma de ortoabdominal também devem ser testados. Só que isso não é consenso. A Task Force coloca que são insuficientes os dados para a gente fazer e ter bem pacientes assintomáticos. Na prática, tem sintomas? Estou pensando em da OP? Faça. Em outros cenários? Evite. E aí, trago aqui a foto do Doppler. A foto do Doppler que ninguém tem, que eu sei que é muito pouco utilizado, muito pouco disponível nos diferentes serviços. e eu trago dois artigos para a gente discutir se o estetoscópio pode ser utilizado no lugar do Doppler. E esse artigo de 2008 da UFMG traz justamente a acurácia diagnóstica do estetoscópio para reconhecer ITB menor que 0,9, se comparado ao padrão ouro, que é o Doppler. E aí, temos um valor preditivo positivo de 62,5 e um valor preditivo negativo de 93,8. O que isso significa? Então, imagina que eu tenho um paciente que eu calculei o ITB pelo estetoscópio e vejo que o ITB é normal. O valor preditivo negativo é muito alto. Você afasta realmente a doença. Só que o VPP não é tão bom. 62,5. Só que aí eu tenho uma ponderação importante. Esse estudo usou uma população de baixo risco. Uma população que só tinha fatores de risco para a da OP. E os testes anormais foram apenas 20%. Então, se eu tivesse uma população de maior risco, populações com diagnóstico de da OP, provavelmente esse VPP seria maior. Maravilha! E aí, nesse artigo também, eles calculam uma curva ROC em que a área sobre a curva é de 0,89 e se vocês viram bem, a curaça é de 87% no slide anterior. E aqui, eu quero que vocês venham junto comigo para interpretar esse gráfico que não é tão convencional. Esse é um gráfico de blend-out. Certo? E aí, se eu avaliar pacientes com ITB médio de 1,0 a 1,4, aqui no eixo X e no eixo Y, a diferença de ITB do estetoscópio para o Doppler, eu vejo que a grande maioria deles está concentrada numa diferença de 0,0,1, seja eles positivos ou negativos. Às vezes, tem uma diferença que chega a 0,2 positivos, às vezes, 0,2 negativos. O que eu concluo desse gráfico? Que pacientes que estão aqui nessa média de normalidade, que foi o grosso desse estudo, tiveram uma diferença que a gente aceita. Uma diferença de 0,1 positivo, 0,1 negativo. E aí, a gente aceita essa diferença entre um método e outro. Beleza? Então, queria mostrar para vocês também esse outro estudo de 2013. Foram feitos dois grupos, um controle e o outro, mais 50 pacientes em que foi feita a intervenção estudada. Esse grupo de pacientes foram sem da OP, eles não tinham diagnóstico da OP, e a avaliação foi feita por estudantes de medicina. Se a gente comparar Doppler com Doppler, estetoscópio com estetoscópio, a correlação de Pearson, que foi o mote desse estudo, é de 1. Quando a gente compara Doppler à esquerda com estetoscópio à esquerda, temos uma correlação de 0,80, não tão boa, e à direita, um Doppler, comparado com estetoscópio, de 0,86. E aí, o outro grupo foi feito com pacientes referenciados para centro médico vascular. Esses dois específicos. E a avaliação foram feitas por médicos experientes. E aqui, há uma diferença importante. Se você compara o Doppler à esquerda com estetoscópio à esquerda, uma correlação altíssima, próxima a 1, de 0,97, e à direita, de 0,98. O que a gente conclui desses dois estudos? Que quanto mais a gente faz o exame, claro, a gente fica mais proficiente e a gente se aproxima mais do padrão ouro. Então, será que a gente, se a gente fizer mais esse exame, se a gente usar o estetoscópio de forma mais frequente, além da pressão, em vez de usar o Doppler e sim calcular o ITB utilizando o estetoscópio, a gente não consegue extrair mais dados do nosso paciente? É essa a provocação que eu faço. E eu acho, na minha opinião, que a resposta é sim. A gente devia utilizar mais o estetoscópio, colocar mais na nossa prática, e treinar, 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 que só assim a gente chega numa correlação excelente. Beleza? E aí, sobre Doppler arterial, claro, é um exame que a gente vai usar muito. Grande parte dos casos é a primeira escolha. Método não invasivo, barato. A angiotomografia arterial vai ser um método contrastado, que também é não invasivo, e vai ajudar muito no planejamento terapêutico. Aqui a gente está falando de pronto-socorro, enfermaria, UTI. E a angioressonância arterial é um método que aqui é contrastado pelo gadolínio e é pouco utilizado. São muito específicos os casos em que há uma superioridade da angioressonância se comparada à angiotomografia. Tudo bem? Ela acaba dando muito artefato também. Então, a gente tem que escolher muito bem os casos em que vai utilizar. E a angiografia, vocês muito bem sabem, é um método invasivo, que usa uma maior quantidade de contraste e é o padrão ouro para planejamento terapêutico de lesões mais complexas. Ufa! Paramos de falar agora sobre diagnóstico, paramos agora de falar sobre avaliação de gravidade. Daqui para frente, a gente fala de manejo. Tudo bem? E o manejo básico, o feijão com arroz, é o que eu já falei com vocês. O não farmacológico tem aqueles quatro itens citados anteriormente e aqui um quinto, que é a deambulação assistida, que eu já vou comentar com vocês. De método farmacológico, de epidemia, hipertensão e diabetes, é tudo o que eu havia falado para vocês aqui com um controle ainda mais estrito, porque eu tenho uma doença manifesta. E os residentes sempre me perguntam, e aí Felipe, beta-block na DAOP pode? Pode. Imaginem o paciente que tem DAOP, ele também tem fatores de risco e há uma coexistência, como a gente já falou, de DAC, ciência cardíaca. E são doenças, são condições que exigem o uso do beta-block. Então, normalmente, o que a gente vai fazer? Não usar propranolol, que é um medicamento que aí sim vai ter uma maior ação na vasculatura. Tirando o beta-block, desculpa, tirando o propranolol, o resto dá para utilizar com segurança. E aí, falando agora sobre deambulação assistida, quem está aí jogado na cadeira, quem está meio dormindo, acorda, senta direito, pega a caneta e vamos anotar, porque esse é o slide mais importante da aula. Beleza? E aí, eu trago aqui para discutir justamente esse artigo. Esse artigo que comparou o exercício feito em casa quanto a caminhadas de alta intensidade e de baixa intensidade. Tudo bem? Sugiro fortemente que vocês abram esse QR Code e vejam esse estudo, que foi feito com um follow-up de 12 meses e o que eles queriam ver é se comparando um grupo com o outro, se a metragem que eles fariam numa caminhada de 6 minutos seria maior ou não. Beleza, Felipe, entendi. Mas o que é essa intensidade maior ou menor? A baixa intensidade era orientado que o paciente fizesse caminhadas de fato, mas que não chegasse a doer a sua perna. A alta intensidade não. A alta intensidade é o que está no infográfico à direita de vocês. O paciente anda por 3, 10 minutos numa intensidade maior ou até corre e ele sente a dor na panturrilha, ou seja, onde ele vai sentir. Quando ele tiver essa dor moderada grave, ele para, descansa, a dor reduz e aí ele volta a andar, ele volta a correr e assim por diante. Ele faz isso justamente para criar colaterais. Certo? Faz sentido. E viu-se que no fim desse follow-up, o grupo da alta intensidade desse infográfico conseguiu ter uma metragem maior do que o outro grupo. Então, por isso, a gente deve orientar isso para os nossos pacientes. Felipe, mas deambulação assistida, assistida por quem? Idealmente fisioterapeutas ou educadores físicos. Na nossa realidade, eu sei que isso é pouco factível. A gente deve orientar eles a caminharem em casa ou nas redondezas da sua casa. E para acrescentar ainda mais informação, eu vou trazer algumas sobre os Estados Unidos. Antes disso, só queria mostrar aqui que a gente tem a nossa segunda estrelinha. E esse, portanto, é o slide mais importante da aula porque a gente não fala sobre isso. Em 2017, essas duas organizações norte-americanas liberaram, tudo bem, o reembolso para pacientes encaminhados para terapia de exercício supervisionado. e dois anos depois, Anaíta e colaboradores fizeram esse estudo justamente para avaliar se de lá para cá eles conseguiram ter uma maior aderência, adesão dos médicos cardiologistas e cirurgiadores vasculares em encaminhar esses pacientes com da OP para esses centros de terapia de exercício supervisionado. E viu-se das 135 respostas desse estudo que 49% os médicos e médicas não sabiam nem da existência desses centros e muito menos que eles encaminhavam seus pacientes para outros centros ou que eles sabiam da importância da terapia supervisionada. Então, é só para mostrar que apesar de eles terem muito mais estrutura que a gente, a desinformação ainda é grande. Tudo bem? Então, o que eu quero plantar de semente no coração de vocês é justamente isso. Que a gente precisa falar sobre isso. Que a gente precisa saber orientar os nossos pacientes a fazer o que cabe para eles. Que é andar em casa ou no pé de domicílio. E aí, quanto a antiagregante e anticoagulante para pacientes com da OP sintomática, aqui sim. Aqui vai valer deixar para eles antiagregante e se o paciente faz uso de anticoagulação, deixar a anticoagulação em monoterapia. E agora a gente dá uma parada na aula para falar sobre ao longo da medicina baseada em evidência, quais foram as ideias que surgiram para tratamento da OP e todas elas com antitrombóticos. A gente vai começar nossa viagem do tempo, nosso túnel do tempo lá em 1986. Quando houve um estudo feito com veteranos que comparou aspirina com dipiridamol versus placebo. Naquela época eles faziam tudo associado a dipiridamol. Não havia um estudo comparando apenas aspirina com placebo. E esse estudo em específico não trouxe resultados positivos. Eles sugeriram que talvez havia uma melhora de desfechos utilizando essa combinação, mas os resultados foram negativos. Dez anos depois, veio o Capri Trial. em 1996 eles compararam clopidogrel com aspirina. E esse estudo é fundamental que vocês entrem, deem uma olhada, avaliem pelo QR Code. Por quê? Se vocês avaliarem qualquer diretriz, elas vão falar que o clopidogrel é superior à aspirina. Só tem um estudo de lá para cá comparando os dois. e a gente leva como uma verdade que clopidogrel é superior à aspirina. Só que presta atenção, a aspirina foi utilizada em uma dose que a gente não usa atualmente, de 325 miligramas. Além disso, olha só, eles balizam essa superioridade por conta de uma análise pós-ROC de subgrupo de DAOP para desfechos combinados, AVC, infarto e outras mortes vasculares. especulares. Então, já deu para perceber que a robustez metodológica de falar que clopidogrel é superior à aspirina é baixa. Então, se no seu serviço não tem clopidogrel, não fique triste, prescreva sua aspirina e siga a sua vida. A gente realmente não sabe de fato se há uma superioridade tão grande e até se há superioridade. Dez anos depois veio o carisma e aí eles fizeram. Será que DAPT faz sentido? comparado com aspirina isolado e aí viu-se uma redução de AVC só com NNT muito alto de 200. Os sangramentos moderados e os sangramentos ameaçadores à vida foram maiores do que essa redução de AVC. Então, por isso, a gente não usa DAPT no contexto de pacientes não submetidos a procedimento endovascular. E ano seguinte fizeram um estudo muito semelhante que foi o Wave Trial que aí compararam varfarina com o antiplaquetário. Eles testaram outros, não só o copdogrel ou aspirina. E viram que nesse grupo combinado também houve muitos sangramentos se comparado ao grupo do antiplaquetário sozinho. Legal! e agora eu quero falar de novo sobre outro estudo importantíssimo, fundamental. Provavelmente vocês já ouviram falar, mas eu quero comentar alguns pontos aqui. O Compass Trial é um estudo de 2017 que comparou Rivaroxabana 2,5 de 12 em 12 mais aspirina versus aspirina sozinho versus 5 de 12 em 12 de Rivaroxabana. Em 2017 eles fizeram esse estudo e em 2018 eles pegaram um pool de pacientes desse estudo esses pacientes eles tinham da OP e olharam e viram concluíram que houve redução de desfecho de membro houve redução de isquemia crítica bacana Felipe vamos prescrever então calma por quê? Nesse estudo foi feito um período de running ou seja eles pegaram os pacientes e antes de randomizar deixaram AS e placebo com eles e eles foram utilizando aqueles pacientes que não aderiram ao protocolo aqueles pacientes que sangraram eles foram excluídos do estudo e aí depois randomizados será que aquele paciente que foi randomizado para o grupo Rivaroxabana mais aspirina se ele não tivesse sido excluído daqueles 2 mil pacientes ele não sangraria aqui? Possivelmente se ele já sangrou com a aspirina sozinho possivelmente ele sangraria com a combinação além disso houve uma interrupção precoce desse estudo isso superestima a magnitude de efeito esses dois pontos reduzem a validade externa do estudo será que no fim das contas o benefício líquido da combinação Rivaroxabana mais aspirina não seria menor ou até haveria mais sangramento se comparado a aspirina sozinho essa resposta a gente nunca vai ter quer prescrever prescreve mas escolhe muito bem seu paciente saiba que possivelmente você está errando e não leve como verdade absoluta quando você vê na diretriz que muitas delas vão trazer daqui para frente e já tem trazido esse achado claro com nível de evidência baixo mas vocês sabem muito bem que quando está na diretriz vira verdade e eu não quero que vocês sejam essas pessoas eu não quero que vocês comprem gato por lebre e por isso é o motivo deste slide a tripla terapia basicamente nunca o que é tripla terapia? um anticoagulante AS mais clopidogrel exceto se você tiver estente infrapoplítio e lesões complexas essa recomendação está lá naquela diretriz que eu já citei para vocês mas não é balizado por nenhum estudo tudo bem? e aí o silostazol percebam que ele não está no começo do manejo farmacológico por quê? porque ele é menos importante a gente sempre lembra do silostazol mas cuidado o silostazol ele inibe a fosfodiesterase 3 fazendo uma vasodilatação arterial legal Felipe e o que ele faz? ele acaba aumentando o tempo livre de dor e a gente vai prescrever para pacientes sintomáticos assintomáticos não pô Felipe maravilhoso vamos prescrever para todos os sintomáticos cuidado existem algumas contraindicações e essa referência que eu coloco aqui embaixo ela justamente fala que pacientes com IC de qualquer grau tem contraindicação inclusive tem um estudo que mostra que se a classe funcional for 3 a 4 aumenta a mortalidade se você preferir prescrever a dose é essa 50 de 12 em 12 que você pode aumentar para 100 de 12 em 12 só que lembra os pacientes com DAOP são idosos tem a pressão arterial bem controlada se você coloca silostazol e o paciente faz uma hipotensão ele pode cair bater a cabeça e o paciente é antiagregado anticoagulado já vi onde eu quero chegar né além disso os pacientes tem doença arterial coronariana a gente já conversou sobre isso e você pode exacerbar ou deflagrar angina então presta atenção controla o fator de risco conversa sobre deambulação assistida e só depois disso de tudo apertado que você vai pensar no silostazol e se depois de 3 6 meses nada mudou saca fora se não é só efeito colateral para o teu paciente e aí vamos lembrar nossa querida dona Maria que lá atrás tinha seus fatores de risco da OP assintomática teve da OP sintomática certo dia a filha mandou uma mensagem para mim doutor tem uma feridinha que abriu não quer fechar de jeito nenhum o que eu faço e aí eu pedi para ela marcar um retorno precoce comigo e ela trouxe essa lesão essa lesão é uma úlcera arterial e a localização dessa úlcera normalmente é em malélo lateral calcanhar pododátilo e a evolução é rápida o aspecto parece até benigno que é pequena as bordas são bem definidas mas dói pra caramba dói muito pior é a elevação de membro e você vai ver muitas vezes o paciente pendendo o pé ao lado do leito os pulsos estarão ausentes claro conforme a gente já conversou a úlcera venosa por outro lado é bem diferente vai estar localizado justamente nesse local da foto em malélo medial no terço inferior e a evolução é de semanas a meses o aspecto da lesão é bem diferente é feia ela é grande as bordas são mal definidas irregulares e a dor vai melhorar muito com o decúbito os pulsos eles podem estar presentes mas às vezes pelo edema às vezes porque tem uma concomitância com a eficiência arterial os pulsos podem estar ausentes Felipe e agora a dona Maria vai ou não vai pro pronto-socorro será que não dá pra passar alguma pomadinha pra ela aquela lesão tá tão pequena e pedir pra ela voltar em algum tempo então justamente sobre isso que a gente vai falar agora sobre o espectro de maior gravidade que é a isquemia crítica e quando a gente tá falando de isquemia crítica eu preciso falar pra vocês de apenas duas coisas lesão trófica dor em repouso a lesão trófica ela vai ser manifesta por ulceração que nem aquela lá ou gangrena que é essa aqui embaixo e ela pode ou não estar infectada o paciente ele pode também manifestar uma dor em repouso tava claudicando e piorou muito semelhante com quem? com uma instabilização de uma doença arterial coronariana uma angina estável e aí o paciente pode além da dor ter uma sensação de frio formigamento em préz ou dedos portanto tem lesão trófica ou dor em repouso é igual a isquemia crítica e isquemia crítica é igual a pronto-socorro do pronto-socorro ela subiu pra enfermaria de clínica médica lembrem daquele dia fatídico em que ela me perguntou doutor eu vou perder o pé e aqui a gente começa a entrar na seara do cirurgião a gente começa a falar de revascularização e aí quais são as indicações da gente submeter ela ao procedimento se você tiver sintomas graves apesar de tratamento clínico otimizado de novo pela milésima vez muito semelhante a quem uma angina estável o paciente tem dor torácica você apertou o tratamento clínico todo e ele permanece com uma dor que é limitante vale a pena revascularizar certo aqui a mesma coisa ou se você tiver uma isquemia crítica que é o caso da dona Maria e aí a gente vai submeter ela uma revascularização para evitar dor e a perda de membro existem quatro formas de revascularização à esquerda de vocês nós temos a revascularização cirúrgica lá vocês veem um bypass com veia autógena que está tentando vencer diversas placas de ateroma conforme vocês veem na imagem só que você pode também utilizar próteses de dacron ou politetrafluor etileno lembrando que se for um bypass infrapoplítio a veia autógena é superior à prótese e a patência além da natureza que você vai usar do bypass depende do local da anastomose e dos vasos além do lugar onde você ligou à direita de vocês está a revascularização endovascular que cada vez mais é utilizada hoje em dia que é muito semelhante a quem? doença arterial coronariana você coloca um stent ou uma angioplastia e agora à esquerda temos a endarterectomia certo? em que há uma preponderância uma preferência desse procedimento quando você tiver uma lesão proximal e grande se você tiver pequenas placas de ateroma não dá para você fazer endarterectomia que é a retirada dessa placa que aí você torna o procedimento muito mais difícil à direita de vocês temos a aterectomia lembra daquele ITB de 1.4 de calcificação vascular? então utiliza-se essa broca para quebrar essa calcificação esses dois procedimentos conforme vocês devem ter percebido são mais cruentos complicam mais com infarto AVC e embolização periférica imagina essa calcificação navegando pela sua vascularização arterial é mais complicado né e aí eu vou falar um pouquinho para vocês quando que normalmente a gente vai preferir endovascular e bypass que são os procedimentos mais utilizados hoje em dia claro a gente vai fazer uma imagem para avaliar a gravidade e se você não tiver viabilidade da revascularização não tem jeito você vai ter que avaliar amputação se for viável a gente vai pensar em risco cirúrgico desse paciente expectativa de vida a perda tecidual a extensão dessa lesão e se a veia do paciente é boa ou não para a gente utilizar como bypass pensando aqui que temos um paciente com risco cirúrgico menor uma perda tecidual grande importante um acometimento mais difuso e uma veia satisfatória aqui a gente vai preferir o bypass cirúrgico certo? se por outro lado eu tenho um alto risco cirúrgico uma expectativa de vida de baixa uma perda tecidual menor um acometimento mais focal e uma doença mais proximal eu vou preferir procedimento endovascular e lembrando que lesões tibiais ou seja mais distais normalmente não claudicam e normalmente portanto não tem indicação de revascularização eu falo isso porque é muito comum da gente ver lesões tibiais em dopers no ambulatório e aí o que a gente vai fazer sobre antiagregação e anticoagulação nesses pacientes que são submetidos a procedimento se ele não faz uso contínuo de anticoagulante e ele é revascularizado de forma percutânea eu vou usar DAPT para esse stent por exemplo não fechar o que é DAPT? A S mais clopidogrel e no segundo mês para frente possivelmente vai ficar apenas com um antiagregante se ele for submetido a cirurgia eu vou usar apenas o antiagregante ou antagonista de vitamina K aqui a evidência é baixa então por isso há essa discordância pacientes que precisam de anticoagulação submetido a cirurgia eles vão manter a sua monoterapia aqueles submetidos a procedimento percutâneo vai depender muito do risco cirúrgico na verdade desculpa do risco de sangramento risco de sangramento baixo eu vou associar no primeiro mês anticoagulante e antiagregante no segundo mês para frente eu vou ver se eu deixo ambos ou se eu deixo apenas o anticoagulante em monoterapia e claro se o risco de sangramento for alto eu vou manter o anticoagulante em monoterapia porque o anticoagulante é muito mais importante no contexto desse paciente do que a antiagregação e aí nossa querida dona Maria começou a ter uma tosse uma dispneia uma febre a pressão começou a cair ela teve uma pneumonia hospitalar teve um choque séptico foco pulmonar foi para o TI lá na UTI eu fui avaliá-la eu que conheci o pé dela desde o ambulatório agora vi um pé pior um pé mais frio mais pálido Felipe será que embolizou alguma coisa? provavelmente não provavelmente o que aconteceu foi uma oclusão arterial crônica agudizada uma OAC agudizada o momento é esse que acontece a partir de uma estenose significativa com insulto hemodinâmico por cima no caso da infecção a conduta normalmente é conservadora aqueceu o membro e corrigiu o insulto que no caso é a pneumonia tudo bem? Felipe vale a pena uma avaliação do pessoal da cirurgia vascular? óbvio não tenha dúvidas mas normalmente a conduta é conservadora e agora a gente vai começar a falar sobre diagnósticos diferenciais e eu não posso deixar de falar de oclusão arterial aguda para vocês que é muito diferente da OAC que é a da OP porque os fatores de risco aqui são muito semelhantes só que na oclusão aguda eu tenho uma região que forma trombo e que pode embolizar por exemplo uma fibrilação arterial por exemplo um infarto prévio aqui a embolização vai trazer uma evolução muito súbita com dor importante e formigamento que podem vir inclusive ao repouso e o exame físico é bem diferente que haverá uma dor na movimentação e a palpação de panturrilha claro que os pulsos estarão ausentes aqui também igual na oclusão arterial crônica mas aqui a anamnese é bem diferente porque é aquele paciente que claudica e que vai piorando de forma insidiosa esse não esse é de forma súbita outros diferenciais importantes que eu preciso falar para vocês são a trombongiite obliterante que é a doença de BRG que acomete homens jovens tabagistas que conforme a imagem ao lado vai ter um afilamento distal não tem doença proximal a fibrodisplasia muscular que acomete mulheres jovens principalmente artérias renais esse é o padrão de colar em pérolas carótidas e vertebrais aqui muitas das vezes a gente vai ter uma hipertensão secundária de etiologia renovascular e existem as vasculites que vão ter manifestações sistêmicas associadas por exemplo febre perda de peso prostração então aqui é muito mais difícil da gente confundir com uma da OP e aí a dona Maria teve alta da UTI foi para a enfermaria e dias depois foi submetida a uma amputação transmetatársica que foi realizada sem intercorrências ufa chegou o esperado momento da alta hospitalar uma semana depois ela volta no teu consultório e aí com o que a gente deve se preocupar neste momento e aí a gente precisa falar sobre a reabilitação dessa paciente será que essa paciente precisa de uma órtese será que essa paciente precisa de uma prótese se fosse uma amputação mais alta transferomoral estaria mais na nossa cabeça só que depois da internação como que está o dia a dia dela ela está conseguindo fazer as suas atividades ou tem alguma dificuldade a gente não acessa isso infelizmente e aqui eu também falo de qualidade de vida como que está a vida da dona Maria a partir de agora eu falo muito isso porque existe uma alta taxa de evento cardiovascular o que que faz sentido para a dona Maria agora quais são os valores dela aqui a gente tem que começar a pensar e traçar as diretivas antecipadas de vontade Felipe pelo amor de Deus você está muito tétrico hoje então vem comigo olhem só esses três estudos que eu trago aqui para vocês mostram o seguinte em amarelo temos pacientes com isquemia crítica que foram submetidos a procedimento aberto ou endovascular no primeiro ano olha só mortalidade de 20% no segundo ano uma mortalidade de 30% em azul pacientes também com isquemia crítica que foram submetidos a procedimento endovascular uma mortalidade no primeiro ano de 23% 25% certo e aqui no segundo ano já para 40% pacientes agora em vermelho no primeiro ano tiveram 50% de mortalidade pós-amputação no segundo ano 60% no terceiro ano 70% isso é muita coisa gente mesmo na isquemia crítica é uma mortalidade altíssima o que faz sentido para a dona Maria daqui para frente a gente tem que acessar isso e portanto temos a nossa terceira estrelinha do dia ok Felipe dormi a aula toda acordei agora fala aí quatro coisas que eu preciso saber da tua aula a primeira delas poder do exame físico com as suas mãos você faz diagnóstico não precisa de outros exames outros exames para avaliação de gravidade e lembra do ITB para justamente ajudar a gente no raciocínio tem da OP e agora o que muda cara o teu raciocínio muda drasticamente aquela dor torácica que antes não te incomodava putz agora passa a me incomodar antitrombótico estatina e só claro que não pelo amor de Deus investe seu tempo em falar sobre demulação orientar como fazer como ele melhorar a qualidade de vida dele como ele melhorar a metragem sem dor e pensa fora da caixa pensa em reabilitação pensa em diretivas porque é isso também que vai fazer com que o nosso paciente seja melhor cuidado não acha que a prescrição de antitrombótico estatina está salvando grandes coisas dele você pode estar ajudando em mortalidade beleza mas ajudar de fato dia a dia para a Nona Maria talvez não muito então agora eu tenho certeza que vocês têm ainda mais armas para cuidar das nossas Donas Marias aquelas que tem da OP e em nome delas eu agradeço pela atenção de vocês obrigado obrigado